Música 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 Ai velho Música Não passou ainda Hunter Não foi nada, foi a primeira vez que eu jogamos aqui Primeira vez joguei com os caras aleatórios Foi até o 18 Música Antes de ficar até o 20 e morreu Música 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 Z Hof Música Música 5 minutinhos, se der pra você sair uns 5 minutinhos antes, se der pra você sair uns 5 minutinhos antes, a DRADESSA, eu acho que ela tá sentindo a sua pauta. Vamos passar com 10% de dano ou não? Vamos passar com 10% de dano ou não? Ei, niga! Alô? Corre, mas você está com a sua pauta. O que faz? Macabre, só que estão com a sua pauta. Apenas a reivindicação e a reivindicação completa. Peguei dengue já. Eu e meus moleques. Pior coisa que tem, mano. Peguei dengue já. Por um lado é bom, por outro lado é ruim, né? Como criança, cê pega e cê esquece. Não, minha filha, eu faço o máximo possível, cara. Repelente, tela, tomadinha. Repelente aqui em casa, é de litro, velho. O bebê tomado aqui, velho. Pera aí. Vocês já passaram esse modo de sniper? Responde. Passei todas as partes. Pega a fita de todas as fitas, tá ligado? Tem uma fita aqui de você pegar todas as fitas. Tem bot em cima e embaixo agora, toma cuidado. Tem bot em cima aí, viu tio? Vai descer aí voando. Já atirou em meio segundo. Esquadra de um pano aqui. Desceria-se. Como isso é disso? Comente lá. Boa, tio. Cuida lá de cima aqueles bot lá, ó. Já era. E você dá uns tecinho nele, ele mira no gerador mesmo assim. O importante é passar, o tio não passou ainda. Antes eu tive que sair correndo, mano. Sabe o que aconteceu, tio, ontem? Eu tinha mandado mensagem com um amigo meu, pedindo se ele podia comigo no mercado contra a fraude. Ele falou que podia e tal, mas ele tava ocupado, mas eu achei que ele sempre manda mensagem com ele em casa mesmo, tá ligado? Só que ele só chegou aqui em casa, cara, sem um lugar que eu não tinha iniciado aqui. Chegou do nada. É. Tá ligado. Tá ligado, eu vou dar um barco para os caminhos. A segunda parte de plataforma está começando a movimentar. Olhe para um RPG e recrata de recursos. Pegue tudo o que está no final. Nós vamos precisar. Checkpoint. Restoration e revival, por favor. Tem que levantar a porta aqui ou não? Não, a gente avisa quando for. Assim que nós controlamos as armas, nós controlamos o todo o setor. Os reforçamentos vão estar aqui em breve. O seu trabalho é manter-se até então. O inimigo está ativando energia. Eu estou sem bazuca para atirar em cima. Mentira, você tem bazuca aí? Não. Pega a bazuca aí. Tira uma aí, Gordião. Estou sem bazuca também. Pelo menos vai arruxar os verdinhos aí por enquanto, porque eles estão todos parados aqui. Mano, só que... Eu vou morrer, cara. Eu não tomei. O guardião está podendo ser ajudado. Eu estou até matando aqui. Eu estou matando eles aqui de trás. Mas eles estão matando a gente aqui e depois eu não descer lá mesmo. Eu tenho a bazuca. Eu estou atento. Eu fui atentando para um lado de onde eu estou atento. Eu não tomei o que eu estou atento. Eu estou atento! É... Eu estou atento. Eu não estou lá em cima de volta não que tem gaios Vou começar Você está gravando, Tio? Peço a porta ou não, Tio? Está gravando O quê? Gravando Você está gravando Estou gravando Se eu tivesse avisado, eu passava um perfume antes, cara. Isso é bom, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E vamos lá. Valeu. Eles são lá. Eita Eita Não Eita 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 Será que essa M16 aguenta lá no final? Aguenta Ah, ela tem 82 de dano aqui, né? Não, olha o cara que vem com o tamborzão, né, mano? Só fazer o pito e volta pra Rangon Não, não sei, né? O cara do tamborzão, maior comédia, vem correndo o tamborzão, balançando Artilheiro blindado agora, nigga O nome é artilheiro 10 10 Ativa a máquina mesmo, eu ativo as duas Peguei o recurso já Tirador pesado Tem um bot aí em cima, matou a artilheira? Matou Que ta foda, mano Peguei o barulho, não Sigma 3, nosso carregador verdadeiro já chegou, ajuda-nos no caminho Ative o laser, ative Peguei o barulho, todas as duas Ative o barulho, restaura-se Não, não vou ativar essa aqui não É claro Ative o barulho Em cima Ative o barulho Ative o barulho Ative o barulho Aqui Ative o barulho Matou Vamos só Onde é que é esse? Não sei Não é, não é, não é. Foi bom, filho. Só uma luz brilhando na cara. Você está fazendo ótimo, Sigma 3. Lembre-se, os soldados de Warface não estão permitidos de morrer sem seus comandantes. Eu vou ativar minha porta. Ativa, eu vou ativar minha porta. Tudo que eu fiz, eu vou ativar minha porta. Vai. 3, 2, 1. Ativa aqui também. Não, não. Vem, cara. Ativei. Ele é só no meio aqui então, pega no meio. É que vai comer a máquina. O que é isso? 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 Eu ia ter esse bom humor que eu forrante o canto. O que é isso? Isso aqui não matava não. Mata. Ultimamente, graças a Deus o meu humor tá melhor, cara. O que é isso? Eu acho que eles ficam jogando com a expressão, né? Ah, certeza. Tá no Battle Pass, né? A maioria desses maus dos atos. Pode ser aqui. Tem que jogar o canto aqui. Não, não. Ah, tá no top. Res43-1-2-3-2-1-1-0-2-4-1-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-3-0-1-0-2-1-0-2-0-5-0-2-0-1-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-1-0-2-0-2-0-2-0-3-0-1-0-2-0-2-0. Resortação de armazenamento. Os parceiros reviverem. Quero chegar um pouco mais perto aqui, mas vai ter aliviado aqui. Não mora fazer regra. Cara. Sério, demora. Que sorte, velho. Você não está levando o flash, até que todas as operações no setor se fecham. Tenha certeza que essa arma permanece fora. Que bom. Restação e revivência. Vamos, pessoal. Tive um laser ali. Puxa na outra parte aí, guardião. Tá. Guardião, você não vai vender o meu lado. Eu acho que eu não vou conseguir segurar não. Eu achei que... Tô encostado de voo aqui, cara. Não sabia nada. Mata, mata, mata. Não vai no meio. Eles entram aí no meio do gás. Não é? Não tá nem aí. Não mata ele não ainda. Ih, nigga. Que que foi? Trocar pra dar certo. Pra não dar ruim no final, né, cara. Já tem quatro. Não mata esse bot não, tá, Hunter? Tá. Vou pegar recurso enquanto ele volta. Quatro. Tô entrando já de volta. Olha o bot ali. Acho que não tem bot não. Mas deve ter mais um. Tem. Se não tivesse, eu já teria terminado a horda. Falta só dois, Sitor. Falta dois? Pode ir, tá na hora que vocês quiserem. Ah, safado tá aqui embaixo. Ah, essa bazuca foi sua? Não. Não. Nossa, velha. Que nenê nenê. Olha o gás aí, tio. Se ativou do outro lado, Gordi? Vou pegar uma porta aqui. Poxa, muito dano, cara. Opa. Meu nome, parece um gorila, velho. Já vai, filho. Mais cinco minutinhos. Pode jogar aí. Bazuca, vocês têm? Eu tenho, mano. Tá aí, mano. Peguei você, então. O doido vai lá no gás. Vamos ativar as portas agora ou... A minha também ativa. Ativa. Conta com a gente. Conta com a gente. Conta com a gente. Na contagem, tá? Vai. Um, dois, três. Um, dois e mais' Um, dois e출. Um, dois . Um, dois. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois. Um, uma. O que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Prepare to work on the second weapon. Não, 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 não. Não, 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 não. Eita, que zó, que zó, que zó, que zó, que zó. O, que zó, 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 que A Warbox você ganha só no final de semana. Ah, é? Sobia não. Que massa, velho. Porra, é frenética, hein? Mas aí, gente. A Lorena tava chorando. Que boa. O meu quer TT aqui, velho. Molecado é foda, mano. E ela também, Jardim, tá nascendo o maior dela, tio, já. Eita. Não dói mesmo. Eita.